A Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação 233 itens que estavam sendo transportados sem documento fiscal. Todas as abordagens aconteceram aqui na BR-153 e de acordo com a própria PRF, nessas quatro ocorrências distintas foram apreendidos 11 aparelhos celulares, 65 cigarros eletrônicos, 48 perfumes importados e também 10 tablets. Todo este material que foi apreendido foi levado para a sede da Receita Federal na capital Palmas. Os passageiros que estavam transportando os produtos sem nota fiscal foram qualificados e devem responder por contrabando e também descaminho. Eles já foram liberados para seguir viagem e no caso do descaminho para reaver os produtos, eles precisarão pagar todos os tributos além da multa. Com imagens de Felismar Martins, Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias.